Fala galera da Rocking Games, beleza galerinha? Tomara que esteja. Hoje eu estou fazendo um ótimo jogo para o Wii, Mini Ninjas. Esse é um assunto de jogaço que vocês merecem atenção e devem comprar mesmo galerinha. Esse eu demonstro para vocês comprar que é muito fera mesmo. Aqui é o sininho de um Hiro, dá para selecionar a maioria, então eu vou mostrar aqui para vocês os comandos. B, você passa a espadinha na galera, A, você pula, você balança o remote, ele bate com o pezinho. Tem os remotes que é tipo um jutsu, por exemplo, você aperta para baixo, acho que você cata as coisinhas para fazer uma missãozinha aleatória. Você aperta para baixo e segura o jutsu de virar animal, está vendo? Virei um coelho agora, está vendo? Olha que interessante. Chegar para matar a galera, a galera não te vê que você é um coelho. É apenas eu sair depois. Tem esse jutsu de virar o bicho. Esse aqui é para me detectar onde é para passar a fase. Eu entendi que é isso. E temos o shuriken também, que é... Ah, shuriken, todo mundo sabe o que é, né? Beleza, então. Aqui os personagens para vocês. Eu tenho o gordão, o gordão de martelão, está vendo? E também tem... É, tem só isso. Daqui a pouco eu vou abrir uma mulherzinha. Bom, é bem facinho. Tem os coraçãozinhos que eu estou mirando aqui com a flechinha, tem os coraçãozinhos que é a sua vida. Aqui é a sua estamina para você correr. Aqui é o seu XP para você pegar level. E é isso, galerinha. Vou mostrar aqui para vocês. Se você aperta o mais, o interessante é isso. Se você aperta o botão mais, indica onde você tem que ir. Eu achei umas coisas bem legais para esse jogo. Se você estiver perdido, você já sabe. Vai ter o vidinho aí. A galera está atacada pelos maluquinhos. Dá uma olhada aí, galera. Eles são todos assim. Minha engenharia pequena nem encontra vocês, sabe? Por enquanto, aqui estão no começo do jogo. Por enquanto, só uma ninja pequenininha. Eles são todos atrapalhados e tudo mais. É super engraçado. Vou cortar aqui o vidinho para vocês verem a ação. Temos aqui esse chapéuzinho aqui. Esse chapéuzinho, ele é meio grande, né? Mas ele defende você de flechas. E também dá para você nadar com ele. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Ele fala que esse corvo maluco aqui, corvo emo, roupinha dele de emo. Um corvo emo. Mas vamos aí, mostrar para vocês. Vou pegar os canetones na ponte ali. Agora eu estou com a corridinha de ninja mesmo. Está vendo, ó? Deixa eu pegar aqui o capacete. Eles vão atirar de flecha. Deixa eu ver se eles vão atirar. Não atirar de flecha, mas... Quando eu atirar, vou mostrar para vocês. Agora eu vou lá, vou pular. Opa! Está vendo? Cai na água. Agora eu aperto assim, ó. Mexo no chute. Ele nada com o próprio chapéu. É super louco isso. Eu achei muito interessante, sabe? Porque criancinha, sabe? Achei muito da hora. Mas vamos aí. Ó. E dá para você ficar matando a galera aqui, viu? Talvez você passa o fato. Tem um kit com o Fatati. Segura o A e B. Você mira. Ele dá, está vendo? Ele pegou um monte de cara de uma vez. Está vendo? É super da hora. Os bichos viram fumacinha e viram animal. Eu não entendi essa parte. Por que eles viram animal? Eu não tenho que descobrir por que eles viram animal. Mas é super legal, está vendo? É bastante ação. E para quem gosta, assim, vai falar assim. Ah, que jogo idiota. Vou virar bicho. Vou... Sei lá. Criancinha. Não é, gente. É super da hora mesmo. Vai dar um poder especial aqui nesse chefe. Fala um maluco aqui. Vem cá. Fica em slow motion. Aí matei o carinha. Ele vira. Cada um vira um bichinho. Eu vou descer nessas coisas aqui. Só para os bichos. O jogo é super legal, gente. Nossa, é muito legal mesmo. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo de flecha em mim? Vem cá, filho da mãe. Aí matei o carinha aqui. Está vendo? Eu não entendi essa parte. Deixa eu ver se você viu o chapéu que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar de flecha, olha. Vou tirar de flecha. E se eles acertarem, a flechinha fica enfiada. Opa, eu peguei o gordão agora. Está vendo? Fica enfiado, olha. Super legal essa parte. Deixa eu matar esse carinha aqui. Você vê que a vidinha vai caindo conforme eu apanho, né? Como todo mundo sabe. A vidinha vai caindo. Só que o legal é que, tipo assim, se a vida cai, você pode subir em árvore ou balançar algumas coisas que a vida... Tipo, ele come frutinha dessas coisas, entendeu? Aí você recupera a vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é muito legal a jogo, gente. Eu pensei que, tipo, eu comprei assim por comprar, porque falaram para mim que era bom. Aqui é o Checkpoint. Eu comprei por comprar, sim. Só para mim ver, mas eu gostei muito desse jogo. É muito legal mesmo. Mandar aquele abraço especial para o Egg. Como o meu dele está quebrado, mas daqui a pouco vai arrumar. Se já não melhorou depois que eu falei desse poste. E ela troca na grama. Ah, então eu tô trocando esse legal. É você se esconder aqui na grama. Só que como eu já fui visto, não tem como a gente me esconder. Mas no caso, eu vou esconder ele aqui na grama e ninguém via eu. Mas todo mundo já me viu já. Tem mais graça. Aí eu vou matar a galera. É super, nossa, gente. Muito legal mesmo. É engraçado. Faz umas partinhas nessa hora. Daqui a pouco eu vou morrer. Só vou topar eu morrer já, porque tô com pouco life. Já apanhei demais. Deixa eu correr aqui. Aí eu morri, tá vendo? Você morre? O jogo é assim. Eu morri de bobeira, que não é difícil o jogo, que eu tô explicando aqui. Fica meio ruim de falar, mas o jogo é super legal mesmo, gente. Aqui você pega os itens e você aperta o ar e balança o remote. E vamos indo. Aqui eu vi, ó. Aqui eu te disse. Tá vendo ali? Tá a cabecinha do ninja ali em cima. Não importa o tamanho do carinha. Tá vendo? Eles tão vindo andando normal, sem me ver. Eu vou dar um ataque fulminante na galera. Pode ver que eles tão vindo. Eu tô aqui na espreita. Esse aqui é um ninja guiding quando é criança. Já tô só um pequenininho. Todo mundo andando de boa. Mas eu dou um ataque já. Já pega todo mundo. É super legal mesmo, gente. Nossa, é. Aconselho demais a comprar esse jogo. E também que vocês tenham dica pra pegar algum jogo aí, galera. Vamos fazer o vídeo de algum jogo. Se eu tiver, eu faço. Deixa eu ver se eu consigo dar o junto do bicho pra vocês verem. Possui o bicho. Ah, não consigo possuir esse aqui. Ah, deixa quieto. Não consigo possuir aqui. Mas o jogo é super legal, ó. Bota a galera aqui de Jack Flash. Tá atirando de mim. Esse que eu fiz morrer. Tem que defender também. Esse eu não defendo muito não. Só vai na porrada mesmo. Tô nem vendo. Queria saber dos bichos que eles virarem mal. Que eu não entendo muito. A história do jogo assim é... Tem uns caras atacando sua aldeia. Você tem que salvar o seu povo. Que você aperta e mexe o... O enremote pra empurrar. Aí você empurra aqui. Esse aqui é uma parte legal. Que você vai virar o urso. Porque alguns bichos não atacam. Mas o urso... Tá vendo? Ele atacou. O urso ataca. Então eu vou direto nele. Vou virar ele. Só que ele tem pouco life, sabe? Bicho tem tudo pouco life. Então eu vou virar a forma. Tudo pequiminho. Câmera lenta. Ou pra não sumir a forma do urso. Por quê? Droga. Pera aí. Eu vou sumir agora. Ué. Vamos. Ah, eu tinha entrado no urso. Mas eu saí. Não tô conseguindo entrar não. Pera aí. Eu vou tentar de novo. Ah, eu vi que eu virei a raposa. Não tô conseguindo virar o urso. Ah, agora eu virei o ursão. Olha o tamanho do urso. Vira mó. Destrói tudo. Dá pra você virar qualquer animal que tiver ao seu redor. Você pode virar. Eu vou lá pegar o gordão ali. Vem cá, seu gordão. Para a bunda. Olha, ele tá correndo esse cara. Ah, ele matou eu. Porque, tipo assim, se eu fico dentro do bicho, o bicho tem pouco life. E com isso, eu... É... Com isso, eu, tipo, com pouco life também. Se ele morrer, eu morro. Então não é muito aconselhado virar esse animal. Não sei se mais pra frente vai ter animais melhores pra você pegar. Mas, por enquanto, eu não aconselho muito. Você viu que eu morri de bobeira. Porque o animal é meio fraquinho. Mas é bom, às vezes, sabe? Eu gosto de virar animal pra dar uma brincadinha. É isso mesmo. Mandar aquele abraço especial pro Ed, que eu já mandei. E pro Carlão. E pro Iago e pro Leandro. Meus amigão aí. Pro Duplo. Pra todo mundo que assiste o blog aí. Todo instante. Nossa comunidade tá com 100 pessoas já. É isso aí. Gostei de ver. Agora teve aqueles cara da Kflash. Senão eles vão me matar rapidão. Aperta aqui, ó. Dá uma tecidora aqui. Já pega esse aqui já. Agora eu tô no grau. Já era. Eu vou me transformar num bicho. E vou chegar no carinha em forma de bicho. Aqui, ó. Eu vou na forma de sapinho. Olha que bonitinho. Se eu aperto o B, ele dá aquela barulhinha de sapo normal mesmo. Acho que eu vou ter que desvirar o sapo. Porque eu preciso abrir isso aqui. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui não é arco. Mas aqui é uma... Uma de morango, sabe? Que é isso? Uma cereja. Aqui você pega o seu life. Você fica balançando. Você pega o seu life. Ele abriu aqui. Agora tem que... Deixa eu virar o bicho aqui. Agora vamos ver se vocês chegam a eles em forma de bicho. Às vezes já sabem. Não sei porquê, mas já sabem. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mini Ninjas para o console Nintendo Ninja. Um ótimo jogo. E falar pra vocês aí, visite nosso blog. Que vídeos ótimos vocês já sabem. Que é só aqui na Rocking Games. Falou, galerinha. Tchau, tchau.